Música O trânsito na Praça Cívica durante obras do BRT em Goiânia teve alterações. O cruzamento das ruas 84 e 82 será interditado até o dia 20 de julho. Agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade estão no local para dar apoio e garantir a segurança viária. Nós identificamos que quem desce a 85 que vai para a Praça Cívica é o maior principal que nós colocamos em uma barreira ou fazendo a obrigatoriedade do condutor virar a direita na 94, pegando o terceiro anel, aquela população que está indo no sentido da região leste, nesse sentido da região norte, para ele não ir até a Praça Cívica. Com relação aos condutores que estão vindo na Avenida Goiás, na Tocantins, eles têm que entrar à direita na Rua 1 e evitar a Praça Cívica. Avisamos aí aos condutores de utilizar a Praça Cívica, justamente para evitar a mesa pra Cívica, deixar a Praça Cívica só para aqueles condutores que trabalham na região, que trabalham no centro administrativo, no comércio da região e o transporte coletivo, o qual não mudamos a rota dele, pelo contrário, fizemos uma rota provisória justamente para os ônibus entrarem dentro do anel interno para não mudar as rodas do transporte coletivo.